O INSS começou nesta terça-feira uma vistoria nas agências para garantir o retorno dos médicos-peritos e assim atender os trabalhadores que buscam o serviço. As agências do INSS reabriram as portas depois de cinco meses fechadas. As inspeções na sala de atendimento da perícia médica do INSS já começaram. O objetivo é verificar se os ambientes estão adequados para a volta do serviço o mais rápido possível. Segundo o INSS, mais de 100 agências serão inspecionadas em todo o país na terça e quarta-feira. É bom lembrar que, enquanto o serviço de perícia médica estiver suspenso, serão concedidas antecipações no valor de um salário mínimo aos segurados que tiverem direito aos benefícios por incapacidade. As agências do INSS estão abertas desde a última segunda-feira para os outros serviços, como avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa. Mas só será atendido quem tiver feito agendamento com antecedência pelo meu INSS ou pelo telefone 135.